Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e mais uma vez, estamos em Lime Rock Park para tentar de novo Fazer uma corrida decente e livre de percalços aqui, provavelmente não vai dar certo, mas vamos lá, vamos ver o que eu consigo fazer aqui Lime Rock Park de novo, Mazdinha de novo, largando em uma posição um pouco pior agora, largando na sexta posição O grid aqui está um pouco mais forte que da corrida passada, vamos lá Ih, esse aí já queimou, o cara da frente queimou a largada, largamos Vamos lá Largada normal aqui por enquanto Calma, calma Calma, calma Ih, meu deus, ih, meu deus Uh Mas é brincadeira É brincadeira Ai ai Vamos lá Acho que eu caí para a penúltima posição Nossa, eu senti, eu senti que eu ia passar, cara, eu achei que eu ia passar, eu ia pular para a terceira, eu acho Eu estava até imaginando fazer a corrida limpa, chegar em terceiro, sem nenhum x Já estamos aqui em penúltimo ou último, sei lá o que, com dois x na sacola Por enquanto Brincadeira, acho que o cara bateu na minha lateral ali, não sei, não entendi o que aconteceu, não deu para ver não, achei que eu tinha passado já Deve ter batido na parte traseira, lateral ou traseira, sei lá Ai ai Bom, esse aí eu acho que eu passo Está bem devagar Uh, meu querido Colaborar aí, né Morrinha artilheira sempre, uma emoçãozinha ali É, vamos tentar ver o ritmo que eu estou aqui Está uma palhaçada Brincadeira, cara Brincadeira, cara Carro no começo da corrida é sempre uma delícia de pilotar, o pneu segura tudo Engana que é uma beleza Não sai de frente, não sai de traseira, segura na curva, você freia lá na PQP e ele freia Depois a coisa vai desgastando e aí o negócio começa a apertar Apertar Olha, acho que esse cara da frente eu também consigo passar, aí vai ser O resto vai ser De acordo com o que acontecer na corrida Ele deu uma saída da curva ali, ele bateu? Ou ele só saiu? Não vi Errei, errei feio, errei rude Tá bom, estamos chegando nele Bom, acho que esse aí a gente passa também Pelo menos vocês vão ver umas ultrapassagens, hein? Começar a largar dos pits Dos boxes Semana que vem eu vou tentar fazer algumas corridinhas com o Audi, o TCR Carro de tração dianteira Geralmente eu não gosto, mas eu tenho gostado bastante de pilotar ele É que essa semana é em Road America E eu, cara, adoro a pista Adoro ver corridas na pista, mas eu odeio correr nela Ah, ela é muito grande, muito... Muito chata Pra acertar todas as voltas, todas as curvas Eu sou ruim demais pra correr nela, a verdade é essa Vamos lá Caralho Nossa, você vai deixar a porta aberta ou eu vou entrar? Tá bom Beleza Mais uma, anota aí Vou tentar ser consistente agora pra ver se a gente chega nos carros da frente Ali tem um bolinho que eu vi Vou morrer em artilheiro mais uma vez Vamos ver, né? Vou tentar alguma coisa Mas me sinto bem em voltar a correr no iRacing Fazia muito tempo que eu não corria Bandeira amarela Uh, não, 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 não Ah, cara Ah, cara O carro tá torto O carro tá todo torto 4x A mais na sacola e o carro tá todo torto Ah, palhaçada, é brincadeira O cara volta pra pista que nem um retardado, cara Que ódio Nossa Tá uma... Eu não sei, nem se eu vou conseguir terminar a corrida agora Ó, tá todo torto Tá horrível pra... Nossa Tá horrível pra fazer curva Ah, meu pai Tá horrível pra fazer curva Ele fica todo desequilibrado Eu vou até o final, mas... Tentar... Tentar... Me adaptar aqui É brincadeira Que babaca, cara Eu tenho mais ódio Eu tenho mais ódio de um cara desse do que o que aconteceu na primeira curva ali Aquilo foi um acidente de corrida Às vezes... Você é otimista demais Numa situação e acaba causando aquilo lá e depois vira... Vira boliche Mas... Esse cara aí da frente É um... Um imbecil Olha, olha Caramba, velho Nossa Olha só Tem cara atrás de mim Brincadeira, viu? Ele parece que ele é rápido, mas ele não tem consistência nenhuma 6x já Ah, beleza Vamos ver se eu consigo chegar nele de novo Ui Eu já me irritei mais com essas coisas Na hora só que eu fico nervoso Depois vem aqui Deixa pra lá Mas... Caramba Bobeira, velho Toma cuidado Volta pra pista direita Respeita os amiguinhos Nossa, o carro tá todo... Todo zoado na hora de frear Eu não corro bem, não sou rápido Mas... Mas... Dificilmente eu... Eu causo algum acidente Ou... Erro... Eu acho que eu sou tão lento que... Que... Pelo menos no Mazgin aqui Eu dificilmente eu erro Ah... Mas... Errar faz parte O foda é... É voltar pra pista que nem um maluco Que nem ele voltou aí Acaba... Prejudicando os outros Sei... Sei lá Deixa quieto E ó... Ele dá aquelas... Essas erradinhas dele aí... Esse cara não vai terminar a corrida não Ele vai bater antes Nesse ritmo que ele tá indo aí Que esse... Que esse monte de... Nossa... Tu falar do... 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 Quase... Quase foi embora Cara... Mas nesse ritmo que ele tá indo aí... Ele não vai... Ele não vai muito longe não... Olha isso... Olha a traseirada que ele dá nesse... Nessa subida aqui... Isso... Isso é pedir pra... Pra perder o controle... Na... Na... Na hora que a transferência de peso acontece ali... Depois da subida... Porque o carro fica muito leve... É... Como... Nossa senhora... Na... Na parte da subida... A gravidade tá ajudando... O dano... Mas chega na... No... No topo ali... O carro meio que dá um... Um saltinho... E fica muito leve... E aí... Se você não tiver com ele... Total... Totalmente alinhado... Bastante equilibrado... Você vai pra... Algum dos lados ali... Você vai... Geralmente é pro lado direito... Porque como você tá... Fazendo a curva pro lado direito já... Ele já tá todo... Penso... Aí ele... Vira um... Vira um... Vira um touro bravo... Você não consegue controlar de jeito nenhum... Ó... Tem dois carros ali na frente também... Que eu acho que dá pra chegar... Se eles começarem a brigar... Ó... 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 Eu falei... Caramba... Que ele conseguiu controlar... Eu falei... Nossa... Caramba... Tentar segurar ele aqui... Eu não vou... Se ele... Se ele chegar muito perto... Eu não vou... Não vou fechar a porta pra ele não... Porque ele não tem controle nenhum... Ele vai bater ainda... Não sei como não bateu... Mas tá aí... Mais uma ultrapassagem... Apesar dos pesares... Apesar desse carro tá... Totalmente... Desequilibrado nas frenagens... Tá com o volante torto na reta... Estamos aí... Entre mortes e feridos... Salvaram-se todos... 11 voltas... Das 20 previstas... E ó... Eles tão brigando ali na frente... Acho que dá pra passar... Ou dá pra me aproximar... Uh... Que sono... Muito bem... Peguei a manha de novo... Dessa curva aqui... Da última curva... Ela é importante demais... Porque... Se eu continuar fazendo ela bem... Dificilmente alguém consegue... Me passar nessa reta aqui... E ela é fundamental... Pra tentar fazer a ultrapassagem... Na curva 1... Ó... Tô mais próximo... Não tô... Tô sim... Ah... Alguém errou... O cara errou ali... É bom e ruim né... É bom que eu tô mais perto dele... Mas é ruim que agora... Eu acho que o da frente... Não esse aí... O próximo... Vai se distanciar... Ó... Tá bem lá na frente já... Vou tentar passar pelo menos esse... É bom... Você vê que o carro vai estar meio esquisito... Na hora de... De chegar no topo do morrinho ali... O cara tá meio perto de mim... Mas enfim... Você vê que o carro vai estar meio esquisito... Tira o pé um pouquinho... É o suficiente já... Pra ele se equilibrar... E você... Passar por ali de maneira segura... Aperta hein... Aperta hein... Essa curva aqui... É que eu faço pior... Eu nunca acerto ela... Ela é... O raio dela é muito longo... E eu não acerto a saída... De jeito nenhum... Achei que eu ia conseguir... Chegar no cara da frente... Mais rápido... Acho que não vou chegar não... Pelo visto... Só se ele errar... Uh... Errei... Essa aqui também... Eu acerto ela bastante... Mas vira e mexe... Eu dou umas navalhadas... Agora essa aqui... Eu tô fazendo bem... Agora é perigoso... Ahn... Pegar na zebra ali fora... O carro vai desequilibrar... E vai com... Tudo pra dentro... Opa! Ok... Ok... Por enquanto... Ok... Só mudar o... O traçado... Uma vez ali... É... Até seguro... Agora eu não vou ficar fechando não... Se quiser passar... Ele passa... Que ele vai se esborrachar... Quinta posição já... Tá bom... Larguei em sexto... Corrida meio caótica... Tá bom... Tô batendo 188 na reta... Sem vácuo... Com vácuo eu já cheguei a 195 ali... Mas tem que tá com vácuo muito bom... Ahn... Bom... O que que a gente... Opa! O cara sumiu? Não, peraí... O que dá pra dizer ali... Eu acho que... Que eles estão se aproximando de novo... Olha na frente... Mas não dá pra chegar não... É... Eu acho que esses dois aí... Estão se aproximando de novo... Um do outro... Ui... Eu tô até que meio próximo agora... Falei muito antes... Vamos ver... Vamos ver... Achei que eu ia conseguir chegar mais rápido... Mas... De qualquer forma eu tô chegando... Ui... Não posso... Já que é pra sair da pista... Vamos sair direito... Né... Mais um xizinho aí... Coloca na sacola... Que esse... Eu tô passando no débito... Mais um boleto pago... Ó... Estão chegando de novo ali... Um no outro... Vamos ver se eles começam a brigar... Opa! O que aconteceu? Ali... Ok... Acho que ele perdeu o equilíbrio... Teve que... Diminuir a velocidade... E o outro padrão passou... Foi bastante limpo... O cara da frente... Devo dizer... Muito bom pra nós... Chegamos de vez agora... Vamos ver o que eu consigo fazer aqui... Ui... Demorou... Mas chegou... Nossa... Aí... Demora 200 anos pra chegar... Aí chega... E eu faço essa... Palhaçada... Opa... Vai dar bosta ali... Vai dar... Oh... Meu amigo... Eu falei... Eu cantei a bola antes... Você não faz aquela curva lado a lado... De jeito nenhum... Ah... Se tem alguma coisa que eu conheço... Nesse racing aqui... É esse carrinho... E essas pistas do pacote básico... Você não faz de jeito nenhum... Aquela curva lado a lado... Cara... Não tem como... O carro fica muito desequilibrado... Você não vai conseguir chegar no topo do morrinho ali... Inteiro... Coisa linda... Quarta posição... Vou tentar... Nossa... Se eu conseguir passar esse carro aqui... Ia ser bonito... Depois de tudo... Se eu não tivesse batido naquele carro lá... Naquele maluco lá que fica pra trás... Eu acho que eu teria ido até melhor nessa corrida... A corrida... Opa... Hum... Esse aí também não vai longe... Ó... Totalmente torto... Agora que foi bem... Dá pra você ver que o cara vai bem... Quando ele aproveita... Uh... Bandeira branca já... Ah... Não vai dar... Acho que não vai dar... Não tô perto o suficiente... Só se ele errar... Nossa... Nossa... Achei que tinha mais umas duas voltas... Errei... 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 잘... É... Ó... Quarta posição... Cara... Depois de tudo que aconteceu... Não tá ruim não... Rodei na primeira curva... Eu me rodaram na primeira curva... Um... maluco pirado voltou pra pista com tudo e eu bati nele, meu carro tá todo torto desequilibrado na frenagem e a gente tá aí, chegando bem perto do pódio é, não vai dar pra passar não, mas tudo bem é isso aí, senhores espero que tenham gostado, essa corrida foi bem mais movimentada, não era o que eu queria, eu queria fazer uma corrida bem tranquila pra tentar salvar um safety rating ali que é a única coisa que eu realmente me importo um pouco em termos de pontuação no Air Racing, pra eu não cair de carteira eu tô na carteira B mas tá bom, de qualquer forma foi uma corrida bastante divertida é isso aí, senhores, espero que tenham gostado a gente se vê nos próximos vídeos, tchau, tchau